Oiê, tudo bom? Vídeo novo, vídeo novo, vídeo novo, ê! Neste vídeo vou fazer 100 amadas de Fini, então já vai deixando o joinha aí nesse vídeo, tá? O vídeo vai ser muito massa, tá? Mas Tati, onde estão os Finis? Ó! Os Finis, olha, nessa embalagem nós temos 3 unidades de Fini, então nós temos uma... Seis... 30, 31, 32, 33 embalagens, tá? 33 embalagens e dentro das embalagens tem 3 unidades, então 3 vezes 33, 99, então precisamos de mais um Fini. Não tem problema, ó, mais um Fini, 100 unidades de Fini, olha só. Então vamos lá, eu vou abrir as embalagens pra facilitar, tá? Gente, olha essa montanha, uma mini montanha de Fini, olha só. O cheiro tá muito bom. E então? Ai, eu tô salivando. Pra prender, eu vou usar lipes de papel, sabe? Pra não se soltar, entende? Então, eu vou montar juntos, nós vamos montar juntos, tá? Ai! Isso tá tão cheiroso. Vamos lá, vamos montar juntos. Então, gente, eu vou montando o nosso Fini, tá? Vou montando e já vou prendendo o nosso Fini. Eu tô muito ansiosa pra ver o resultado. Então, eu vou prender assim, ó. Eu vou usar lipe de papel. Vamos ver se funciona, né? Pra ele não se soltar. Assim. Pra prender. Bom, ele não entra muito no Fini, mas eu vou dar uma amassada assim, tá? E prender. Opa! Tá dando certo, hein? Gente, pense num desafio difícil é esse, hein? O Fini é muito mole e ele não prende de jeito nenhum. Já tô até me decepcionando. Ah, senhora, então eu resolvi forrar o fundo do Fini. Pra ver se dá certo. Então, a montagem vai ser assim dessa vez, tá? E depois eu vou botar no freezer. Eu não vou desistir de fazer o meu vídeo, não. Vou fazer a montagem assim, tá? Ó, deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não prende de jeito nenhum, ó. Se soltando, tá vendo? Eu tentei fazer e não prende, mas eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Sim! Eu sou brasileira e não desisto. Gente, olha isso. Eu nem sei mais onde tá a ponta disso, é sério. Eu... Meu Deus! Olha só a situação disso. Eu nem sei mais onde tá a ponta. Sério, sério. Sério mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pense numa decepção. Eu não sei se é o fino errado. Mas é muito mole, olha. É bem molinho, ó. Não prende. Olha só. Tô tentando fazer de tudo pra prender, mas não tem jeito. Então, o jeito é improvisar, né, gente? Tava tão animada pra postar esse vídeo pra vocês. Tão animada. E eu não sei se existe um fino especial. Eu não sei se existe, mas o meu não deu certo, não. Não pra fazer esse desafio, mas eu vou até o fim, tá? Vou até o fim e eu vou botar no freezer pra ver. Desafio não deu certo. O último. Mole, meu Deus do céu. O último e eu vou botar no freezer. Ó, o pessoal rindo do meu filho. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Deixa o meu filho, ó pra ir. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Ai, ai, ai. Não, tá aqui. Não, não. Ai, tá contando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não deu não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá pra botar? Dá. Pronto, vamos esperar, né? Pra ver essa belezura aí. Oi gente, voltei pra mostrar pra vocês o resultado, né? O resultado do fim. Ó, vou tirar. Infelizmente tá tão mole, mas tão mole. Olha. Tá se desmontando mesmo, tá vendo? Ó, esse é o resultado do desafio de hoje. Não deu certo, né? Mas, pelo menos eu tentei, né? E eu sinto muito por isso. Né? Olha só. Mas, eu vou me desafiar de novo. Eu prometo, eu vou fazer o desafio do fim de novo. Não vai ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou fazer. E é isso. Eu não vou pedir pra vocês deixarem um joinha nesse vídeo. Eu não sei se ele vale um joinha, se ele merece um joinha, mas é isso. Então, eu vim só pra mostrar isso pra vocês, né? E me despedir. É isso. Tô bastante decepcionada, mas... É isso. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo, tá? Deus nos abençoe. Tchau. 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 Tchau.